A fucuxantina é um pigmento natural encontrado em algas marrons e ganhou popularidade no campo da saúde e nutrição devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde. A seguir, exploraremos em detalhes alguns dos benefícios da fucuxantina para a saúde, apoiados por evidências científicas. Antioxidante A fucuxantina é conhecida por sua potente atividade antioxidante, o que significa que pode ajudar a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres. Anti-inflamatório Demonstrou-se que a fucuxantina possui propriedades anti-inflamatórias, o que a torna útil no tratamento de várias condições inflamatórias. Controle de peso Numerosos estudos mostraram que a fucuxantina pode ajudar na perda de peso a aumentar a taxa metabólica e a queima de gordura. Regulação do metabolismo dos lipídios A fucuxantina pode ajudar a regular os níveis de lipídios no sangue, o que é benéfico para a saúde cardiovascular. Redução do risco de doenças cardíacas Devido aos seus efeitos no metabolismo dos lipídios, a fucuxantina pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas. Melhoria da saúde do fígado Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ter efeitos protetores sobre o fígado, o que é benéfico para a saúde hepática. Redução do risco de diabetes Foi demonstrado que a fucuxantina tem efeitos benéficos na regulação dos níveis de glicose no sangue, o que pode ajudar a reduzir o risco de diabetes. Propriedades anticancerígenas Alguns estudos preliminares sugerem que a fucuxantina pode ter propriedades anticancerígenas, embora mais pesquisas sejam necessárias nesta área. Proteção contra o estresse oxidativo A fucuxantina pode ajudar a proteger as células do estresse oxidativo, o que é benéfico para a saúde em geral. Melhoria da saúde ocular Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ter efeitos protetores sobre a saúde ocular, especialmente em relação à degeneração macular relacionada à idade. Propriedades antivirais Foi demonstrado que a fucuxantina possui propriedades antivirais, o que pode ser útil na prevenção e tratamento de infecções virais. Melhoria da saúde da pele Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ter efeitos benéficos na saúde da pele, incluindo propriedades anti-envelhecimento. Proteção contra danos causados por raios UV A fucuxantina pode ajudar a proteger a pele contra danos causados pela exposição aos raios UV, o que é benéfico para a saúde da pele. Melhoria da saúde do cabelo Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ter efeitos benéficos na saúde do cabelo, incluindo a prevenção da queda de cabelo. Propriedades neuroprotetoras Foi demonstrado que a fucuxantina possui efeitos neuroprotetores, o que pode ser benéfico para a saúde do cérebro. Redução do risco de doenças neurodegenerativas Devido às suas propriedades neuroprotetoras, a fucuxantina pode ajudar a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Melhoria da saúde óssea Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ter efeitos benéficos na saúde óssea, incluindo a prevenção da osteoporose. Propriedades anti-infecciosas Foi demonstrado que a fucuxantina possui propriedades anti-infecciosas, o que pode ser útil no tratamento de infecções bacterianas e fúngicas. Redução do risco de doenças respiratórias Devido às suas propriedades anti-infecciosas, a fucuxantina pode ajudar a reduzir o risco de doenças respiratórias como o resfriado comum e a gripe. Melhoria da saúde gastrointestinal Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ter efeitos benéficos na saúde gastrointestinal, incluindo propriedades anti-inflamatórias e prebióticas. Regulação do apetite Foi demonstrado que a fucuxantina pode ajudar a regular o apetite, o que pode ser benéfico para o controle do peso. Melhoria da saúde cardiovascular Além dos seus efeitos no metabolismo dos lipídios, foi demonstrado que a fucuxantina tem efeitos benéficos em outros aspectos da saúde cardiovascular. Redução do risco de hipertensão Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ajudar a reduzir o risco de hipertensão, o que é benéfico para a saúde cardiovascular. Melhoria da função endotelial Foi demonstrado que a fucuxantina tem efeitos benéficos na função endotelial, o que é importante para a saúde cardiovascular. Redução do colesterol ruim em LDL Devido aos seus efeitos no metabolismo dos lipídios, foi demonstrado que a fucuxantina pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL no sangue. Aumento do colesterol bom HDL Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ajudar a aumentar os níveis de colesterol HDL, o que é benéfico para a saúde cardiovascular. Melhoria da elasticidade arterial Foi demonstrado que a fucuxantina tem efeitos benéficos na elasticidade arterial, o que é importante para a saúde cardiovascular. Redução do risco de trombose Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ajudar a reduzir o risco de formação de coágulos sanguíneos, o que é benéfico para a saúde cardiovascular. Melhoria da função plaquetária Foi demonstrado que a fucuxantina tem efeitos benéficos na função plaquetária, o que é importante para a saúde cardiovascular. Redução do estresse oxidativo nas artérias Devido à sua atividade antioxidante, foi demonstrado que a fucuxantina pode ajudar a reduzir o estresse oxidativo nas artérias, o que é importante para a saúde cardiovascular. Melhoria da circulação sanguínea Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ter efeitos benéficos na circulação sanguínea, o que é importante para a saúde cardiovascular. Redução do risco de doenças cerebrovasculares Devido aos seus efeitos na circulação sanguínea, sugere-se que a fucuxantina pode ajudar a reduzir o risco de doenças cerebrovasculares, como o acidente vascular cerebral. Melhoria da função pulmonar Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ter efeitos benéficos na função pulmonar, o que é importante para a saúde respiratória. Redução do risco de asma Demonstrou-se que a fucuxantina tem efeitos anti-inflamatórios que podem ser úteis no tratamento e prevenção da asma. Melhoria da resposta imune Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ter efeitos benéficos no sistema imunológico, o que é importante para manter uma boa saúde geral. Redução do risco de infecções respiratórias Devido à sua capacidade de melhorar a resposta imune, sugere-se que a fucuxantina pode ajudar a reduzir o risco de infecções respiratórias, como o resfriado comum e a gripe. Melhoria da resistência física Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ter efeitos benéficos na resistência física, o que é importante para manter um estilo de vida ativo e saudável. Redução do risco de fadiga crônica Devido à sua capacidade de melhorar a resistência física, sugere-se que a fucuxantina pode ajudar a reduzir o risco de fadiga crônica e melhorar os níveis de energia. Melhoria do desempenho esportivo Redução da dor muscular pós-exercício Devido às suas propriedades anti-inflamatórias, tem sido sugerido que a fucuxantina pode ajudar a reduzir a dor muscular após o exercício. Melhoria da recuperação muscular Alguns estudos sugerem que a fucuxantina pode ter efeitos benéficos na recuperação muscular após o exercício, o que é importante para otimizar os resultados do treinamento. Redução do risco de lesões esportivas Devido aos seus efeitos anti-inflamatórios e protetores sobre os tecidos musculares, tem sido sugerido que a fucuxantina pode ajudar a reduzir o risco de lesões esportivas. Melhoria do estado de ânimo Em conjunto, todos esses benefícios contribuem para promover um estado geral de bem-estar e saúde ótima. Em resumo, os numerosos benefícios para a saúde associados com a fucuxantina fazem deste composto um candidato promissor como suplemento dietético para promover uma boa saúde e prevenir diversas doenças. No entanto, é importante ter em conta que mais pesquisa é necessária para compreender completamente seu mecanismo de ação e determinar as doses ótimas para obter benefícios significativos. Como sempre, recomenda-se consultar com um profissional de saúde antes de incorporar novos suplementos à sua rotina diária. E aí E aí E aí E aí